Obrigado, obrigado galera Tudo Marques e Marcel Olha logo, logo Fica um pouco mais aqui Passe o tempo mais comigo Vê se corre, corre a gente Pra gente não se vê Vê se mandar por aí Pra tocar o meu castigo Eu só sei gostar de mim Quando estou com você Sem ter seu carinho Me sinto vazio Um bicho do mar, uma fera do tio Um céu sem estrela, um dia sem luz Me sinto sem mundo em tentar meia cruz Me sinto seu beijo Eu sinto o sabor Eu tenho vontade de fazer a dor Vou por desejo Sentir o prazer Qual a beleza se vê Fica um pouco mais pra minha cama Você só fala que me ama Chegou a hora de provar Fique, não dá vontade aqui sozinho A vida de qualquer caminho Sem onde poder ficar Obrigado, amor Obrigado, amor Obrigado, amor Obrigado, amor Obrigado, amor Sinto seu carinho Me sinto vazio Um bicho do mar, uma fera do tio Um céu sem estrela, um dia sem luz Me sinto sem rumo entre espada e a cruz E ter o seu beijo E ter o seu beijo Não sinto o seu amor Fique, não dá vontade aqui sozinho A vida de qualquer caminho Sem onde, o que ficar Fique, não dá vontade aqui sozinho Fique, não dá vontade aqui sozinho A vida de qualquer caminho Sem onde, o que ficar Fique, não dá vontade aqui sozinho Fique, não dá vontade aqui sozinho Fique, não dá vontade aqui sozinho Obrigado, galera Até a próxima Fique, não dá vontade aqui sozinho 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 Fique, não dá vontade aqui sozinho